Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Tá começando mais uma dica aqui nesse canal. A dica de hoje é para você passar durante as manhãs na sua pele e você ter durante todo o dia uma pele livre de oleosidades, poros dilatados e manter a sua pele uniforme durante o dia, tá? Essa dica também combate as rugas e deixa a sua pele super hidratada, tá? Então a dica de hoje é muito simples, você vai precisar apenas de uma colher de maisena. Gente, eu coloquei duas aqui porque a minha colher é média, tá? Mas é uma colher bem cheia de maisena e você vai utilizar, gente, um pouquinho de gel de babosa. Esse gel você encontra em qualquer farmácia naquela seção onde você encontra os protetores solares, tá bom? E aí, meu amor, você vai fazendo uma misturinha até que fique um gel, um creme bem uniforme e bem cremosinho mesmo, tá? Não vai ficar papento, não vai embolorar. Gente, essa dica é maravilhosa! Então vamos lá aos benefícios da maisena em nossa pele. A maisena combate rugas, deixa a pele mais uniforme, elimina a oleosidade, ajuda a fechar os poros e deixa a pele mais firme. Bom, gente, olha só a consistência que fica. Então vamos lá um pouquinho, falar um pouquinho sobre o gel da babosa. Pra quem não sabe, gente, a babosa, ela é maravilhosa para a pele, né? Ela mantém a sua pele aí, gente, uniforme também, elimina as imperfeições. E a babosa, ela previne o envelhecimento da pele, efeito cicatrizante, ela ajuda a cicatrizar. E também ela é uma arma contra acne e também queimaduras solares. Gente, olha só a consistência que vai ficar, tá vendo? Então é muito simples, durante o dia você aplica essa misturinha, depois que você fez toda a sua rotina da manhã, né? Por último, você aplica esse primer, né, na sua pele. Ele vai ser muito absorvido rapidamente. E aí, gente, gostou da dica? Eu espero que sim. Então se você gostou dessa dica, não esquece do seu gostei, compartilhe essa dica com as suas amigas e amigos. Se inscreva nesse canal e fiquem todas com Deus, meninas e meninos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho